Cinco dicas de como acabar com o body shaming na sua vida. Eu já fiz um vídeo sobre body shaming, já fiz vídeo sobre como acabar com o body shaming, parte 1. Esse é a parte 2. Body shaming é a ridicularização do corpo alheio, é quando você torna o corpo do outro uma vergonha alheia. Ou o seu próprio corpo, quando você pratica body shaming contra você mesma. É quando você tá lá conversando com a sua amiga, aí tá falando mal da atual do teu ex, tá falando que é feio, que é horrível, que é ridícula. Tudo bem, já falei isso nos outros vídeos, vocês vão lá ver. Hoje são dicas práticas, vamos lá. Dica número 1, evite falar. Quando que foi permitido falar abertamente sobre o corpo de outras pessoas? É sempre um absurdo a gente considerar que tá liberado, entende? Tá liberado, tá liberado falar mal do corpo dos outros. Acabaram de botar um pagodão aqui, mas vai de fundo da... vai de fundo. Então evite comentar sobre o corpo dos outros. Mas aí eu vou te dar uma dica prática agora pra você fazer isso, como é que você faz? Sempre que você quiser comentar sobre o corpo de outra pessoa, você vai imaginar esse mesmo comentário sendo feito sobre o seu corpo. Exemplo, vamos lá. Ai, você viu o corpo da fulana? Ficou horrível aquela plástica, coitada. Toda estranha. Tá horrível, horrível. Se você gostaria desse comentário sendo feito pra você, aí você vê que, pô, melhor não, né? Então se você se sente mal, envergonhada, ridicularizada, não faça o comentário. Porque imagina se fosse feito pra você. Infelizmente, deve ter gente fazendo. Dica número dois. E quando é com você mesma? Se você não se incomoda com um comentário pejorativo, das duas uma. Ou você tá acostumado com esse diálogo no seu dia a dia com as pessoas que você tá cercada. E ou, né? Porque pode ser e ou, que é muito comum é ser o e, né? Que também você se acostuma com esses comentários em relação ao seu próprio corpo. Você pensa assim sobre o seu corpo. E você não liga quando as pessoas falam do seu corpo, porque você concorda. Por mais que você se sinta mal, você concorda. E aí, é você praticando body shame contra você mesma. É quando a gente se autodeprecia. É quando a gente já fala mal da gente mesma. É quando fala, ai, menina, você tá tão bonita. Ai, nossa, tô horrível, tô horrível. A gente mesma já vai praticando, já vai se odiando e se ridicularizando. E às vezes, muitas das vezes, como defesa pra que a outra pessoa não envergonhe a gente. Então, você já para pra pensar que até o movimento de você aceitar o seu corpo ajuda você no trato com o outro. Porque você acaba parando de praticar body shame contra você mesma. E isso te influencia a parar de praticar com os outros. Olha você mudando o mundo aí, meu amor. Não precisa de muita coisa. Dica número 3. Repense o elogio. Mesmo que o comentário que você tá fazendo sobre o corpo da pessoa seja um elogio, também pode ser problemático. Ai, Alexandra, você problematiza tudo. É pra isso que você tá nesse Instagram, né não, querida? Mas é com leveza. É com amor. É com beijinho. Ai, se eu falar um elogio, nossa, você tá tão linda. Com essa bunda empinada. Muito melhor do que a fulana de tal. Mesmo que não tenha a comparação com a fulana de tal, né? Que significa rivalidade entre mulheres. Porque muitos dos elogios que a gente faz umas pras outras, a gente rivaliza. Enfim, a gente sabe. Vocês sabem o que eu tô falando. A gente já tem essa cultura da rivalidade, a gente já tem essa cultura de depreciar umas as outras e achar que ia sambar na cara da inimiga. E ninguém sabe se elogiar. Comece a elogiar as pessoas. Por qualquer coisa que não seja a aparência delas. Eu vou dar exemplos pra vocês, hein? Pra ajudar, vamos lá. Como você é inteligente. Ai, amiga, eu admiro muito a sua determinação. Amiga, você tá radiante. Nossa, como a sua energia me faz bem. Ai, você tem um alto astral tão gostoso. Estar com você me faz muito bem. Esses são alguns exemplos. E se você, por acaso, não diria nada disso pra sua amiga ou pra alguém que você gosta ou pra algum relacionamento seu, repense esse relacionamento. Quarta chandica. Mude o seu olhar sobre o corpo de outras pessoas. Não adianta nada você falar que Ah, eu odeio o body shaming. Eu odeio que as pessoas ridicularizem os corpos umas das outras. Eu não quero que façam isso comigo, nem com ninguém. E aí você vai lá e você... Sem perceber, por mais que você às vezes nem fale Beleza, Alexandra, eu não tô falando mais. Eu tô mudando a forma como eu elogio e tal. Mas muda de verdade o seu olhar sobre o corpo das outras pessoas. Eu não tô falando pra você achar todos os corpos bonitos. Eu não tô falando pra você achar todos os corpos feios. Eu tô falando pra você de verdade fazer esse movimento de entender e olhar e perceber outros corpos. Corpos que sejam iguais aos seus. Pra você normalizar o seu corpo. E pra você aceitar o seu corpo. Mas é uma parte do processo você começar a se reconhecer no outro. A gente tá sempre envelhecendo. Nosso corpo tá sempre mudando. Então a gente sempre vai passar por fases de aceitação. Os elogios e tudo isso que a gente já falou eles podem ser muito perigosos. Eu já cheguei pra uma pessoa magra uma pessoa que tinha emagrecido e falei Nossa, como você emagreceu? E essa pessoa simplesmente tava com câncer. Caramba, deixa eu ver essa pessoa que tem vitiligo. Cara, deixa eu ver essa pessoa que é preta, retinta. Como é que é a vivência? Quais são as opressões que ela vive? Uma mulher trans. Como é que é a cirurgia plástica na vida dela? Caramba, eu não posso criticar ela se eu for nesse recorte. Como é que é a vida de uma pessoa gorda maior? Pessoas magras também sofrem. Ninguém tá tirando as pessoas magras desse rolê, não. Inclusive sofrem muito. As famosas magras, lindas, perfeitas, sofrem body shaming o tempo inteiro, não é? Então mudar o seu olhar em relação aos outros corpos é você entender, perceber vivência, ter amizades que te acrescentem nesse nível também. Isso vai ser muito bom pra você. E é justamente essa a dica número cinco. Que é você se cercar de pessoas maneiras, pessoas legais. Você pode, claro, aproveitar o seu círculo de amizade que já existe e ver se ele tá disposto a andar com você nessa pauta e falar Caraca, bora parar com isso? Bora fazer junta? Bora se ajudar junta? E quando uma falar uma merda, a gente vai se pontuando? A gente não vai brigar, mas a gente vai se ajudar? Mas também, às vezes, nesse processo, a gente acaba com algumas amizades. Hoje a gente tem uma galera querendo acabar com pressão estética, com padrão, com preconceitos em geral. A gente tem uma galera querendo acabar com essa prática de body shaming. A gente não quer ficar ridicularizando o corpo dos outros. Eu também pratico isso, gente. Mas eu também estou em desconstrução o tempo inteiro. Eu falo sempre sobre isso nos stories. Então é isso. Essas são as cinco dicas. É a parte dois. Pode ter parte três, quatro, cinco, vinte. Comenta aqui embaixo o que você acha. Quero saber sua opinião. Dá aí dica pra gente fazer mais vídeo. E comenta como é que é o body shaming na sua vida. Se essas dicas funcionam. Quero saber. Compartilha com geral, meu amor. Um beijo, um queijo com o orega no em cima. E até o próximo vídeo.